Música Música No 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Oi, ai Música A estrela do oriente Vejo sempre dos judeus Pra avisar Os três santos Que o menino Deus nasceu Música A estrela do oriente Vejo sempre dos judeus Pra avisar Os três santos Que o menino Deus nasceu Oi, ai Música 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 Música